Sozinho, é igual a minha. Entendi. Daí foi pra Espanha e abriu uma academia lá. Não, não cheguei a abrir academia, não, não tinha como abrir, porque ninguém conhecia o jiu-jitsu ali, né? E eu comecei a dar aula, mas eu sempre quis fazer do meu jeito. Minha mãe sempre queria... Na real, o objetivo, quando eu tava na Espanha, era voltar pro Brasil pra voltar ao Mundial. Entendeu? Por isso a gente pulou, na real, um pouquinho. Eu antecipei um pouquinho a história, mas, na real, eu já tava na Espanha e eu não era campeão mundial ainda. Depois que eu voltei, aí lutei, porque eu... Ficou um tempo lá e voltou. Eu juntei um dinheiro... Como é que eu juntei um dinheiro? Minha mãe me dava, queria... Não, eu te pago a passagem. Mati, porque você foi pra Espanha antes de ser campeão mundial, certo? Sim, é isso aí. A gente pulou na real, a gente dá uma adiantadinha. Com quem você treinava lá, que lá não tinha essa tradição. Aí que vai vir essa parte agora. Aqui você treinava quatro vezes por dia. Com a galera que entendia... Com os melhores, tudo isso aí. Então, aí você vai pra Espanha, só você. Isso. Aí eu e meu irmão, daí a gente ficou assim, a gente treinava do nosso jeito ali, como a gente podia. Meu irmão também tinha uma base de jiu-jitsu também. Só que eu comecei a procurar. Daí que eu fui na... O que tu perguntou no começo, do jiu-jitsu tradicional, que é o japonês. Sim, sim, sim. Eu comecei a treinar lá no jiu-jitsu tradicional, que eu não tinha onde treinar. Eu queria lembrar o nome do japonês e eu não lembro. Eu queria treinar em algum lugar, eu queria encontrar um lugar pra não parar de treinar. Não podia, que era o que eu mais queria. Eu era viciado no jiu-jitsu. Aí fui nessa academia, comecei a treinar. Eu sei o que eu vi que o professor me olhou meio assim, muito tradicional, espanhol. E ele meio que me olhou assim, meio que... Teve um dia que ele me desafiou. Ele me desafiou assim, vamos fazer um rola aqui, um randore comigo no chão. E os alunos tudo olhando. E eu vi que ele queria mostrar assim, brasileiro é jiu-jitsu? Então vamos ver como é esse brasileiro é jiu-jitsu. Vou te mostrar o que é o japonês, jiu-jitsu. Isso, eu sempre fui muito respeituoso no tatama, aquela coisa do respeito. Sempre tive. Mas eu não podia... Na época da competição, eu estava no auge. Eu estava no auge ali. Daí quando eu vi, eu te fiz espancar o professor. Espanquei. Espanquei, bora. Não quis nem saber, bora. Ah, espanquei. Cheirou uma cola e bateu no professor. Pra caralho. Deu dois bafinhos e foi, né? Comeu uma paella, cheirou uma cola e... Caralho, é mesmo, irmão. Engaçou o professor. Mas ao mesmo tempo eu espanquei ele, eu tive que espancar, porque eu não ia deixar ele fazer, me bater ali no que eu mais sei fazer, na frente dos alunos. Aí eu peguei, dei um pausão nele, finalizei dez vezes ali, um monte de vezes, e nunca mais voltei. Não voltei porque eu me senti meio assim, pô... Incomodado. Incomodado, né? E aí quando viu, comecei a dar aula numa academia assim, que tu não pode... Se eu ter que te levar lá pra poder... Pra entender. Eu ter que te encontrar no metrô, pra poder te levar lá pra treinar comigo. Não tinha como tu chegar. Não tinha como. Não tinha... Caralho. Telefone desse jeito, não existia, não tinha como. É mapa, né? É. Aí comecei a dar aula lá um pouco lá e... Dois, três meses e ninguém. Eu ficava trabalhando sozinho. Ninguém chegava, ninguém me conhecia. É, cara. Aí o meu irmão ia lá me ajudar a treinar. Ele deixava de aula de capoeira. Ficavam vocês dois. Nós dois. O Felipe. O Felipe, o Felipe. Mais conhecido na época como o urso, né? O urso. Urso. E em casa é a negabete, né? Abraço, negabete. Valeu. E em casa ele é a negabete. Entendi. Ele ficava ponte, brigava. Ele me chamava de secolândia. Ah, secolândia. Ah, negabete. Não sei o que. Daí o bicho pegava. Secolândia. Por que secolândia? Porque era muito seco. Era muito magro. Mas eu não gostava. Ele mentia. A mãe te achou no lixo. A mãe te achou no lixo. Você é adotado. É, tu comia a bolinha de cinamomo quando era pequeno. Por isso que tu é louco desse jeito. Aí eu chorava, chorava. Ele é a negabete. Minha mãe te achou no lixo. É. Maravilhoso. Tremão, filha da puta. Filha da puta. Pô, te achou no lixo. Você é um bosta, velho. A mãe achou você no lixo. E aí comecei a dar aula ali. Ninguém. Aquela coisa toda. E aí ele conseguiu... Que vem a história do judô, né? Que ele conseguiu uma academia pra eu dar aula dentro do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o Vicente Caldeirão. Sim. O estádio, né? Tem uma academia. E a seleção olímpica de judô da Espanha treinava nessa academia. Eu comecei a dar aula ali, mas no tatame separado. O tatame oficial da seleção olímpica e eu no tatamezinho... Mas você foi lá de judô? Não, de jiu-jitsu. Eu só tô dizendo que eles estavam lá já. Tá, entendi. O pessoal da seleção olímpica tava lá. Entendi. Imagina, a seleção olímpica é do judô da Espanha, né? Pô, do caralho. Do caralho. Então eu pensei, pô, eu tenho que treinar com alguém, né? Fui lá e me apresentei. Ah, eu comecei a dar aula aqui do lado. Eles me olharam assim, o kimono todo cheio de patrocínio. Mas na real não tinha patrocínio. Eu botava porque eu achava legal, né? Achava bacana. Não tinha, não tinha patrocínio. É a bandeira da Jamaica. É, é. E aí eu comecei a me apresentei, comecei a treinar com eles ali, judô, com o seu olímpico, faixa azul. Os caras me olhavam, tudo faixa preta do profissional. Caralho, é. Esquece esse aí do Brasilia, jiu-jitsu, né? Essa faixinha azul dele, né? Aí o professor me respeitou, me recebeu bem no momento. O Carlos, me lembro até hoje o nome dele, Carlos Sotio, né? Eu agradeço muito ele porque ele me deu essa oportunidade. E ele já me botou também como eu queria ver qual é que é, né? Luta é luta e não deu. Os caras querem testar, né? Sim, não adianta você falar só, né? Aí já rolou o treinamento. Quando eu vi, vamos fazer um randori, né? Que é um randori, é o rola no chão. E aqui a especialidade, a minha, né? Foi lá e espanquei os caras todos. Ganhei dos caras todos. Finalizei um, finalizei outro. Isso ainda era aquela época que ninguém sabia o que era jiu-jitsu? Claro. Eu entendi, tá? Exatamente isso. Na Espanha. Ninguém conhecia. Em Barcelona tinha o Robin Grace. Em Barcelona. Uma academia também, pequena. Tinha uns alunos. Os Grace também tinha no mundo inteiro, né? Sim, mas naquela época, na Espanha, era só em Barcelona. O tio fez 612 filhos, né? Isso. Ele não tinha TV, o tiozinho. Porque tinha Tene Grace no mundo. Ah, não, sim, sim. Se você ler o livro do Carlos, tem um livro que é do Carlos Grace e a Dinastia, conta um pouco a história do Hélio. Você entende mais ou menos. O Hélio, ele queria reproduzir. É, é. Ele queria botar filho no mundo. Ele queria botar seguidor, porque o negócio dele era divulgar o jiu-jitsu. Entendi. O cara era... É verdade, é verdade. Quem se interessar é Carlos Grace e a Dinastia. É bem legal, eu não cheguei a ler, não. Mas é bem legal. E aí, bola, foi isso que aconteceu. Comecei a dar aula no outro tatame, que tinha que montar e desmontar, porque era sala de dança. Então, eu tinha que montar o tatame. Dava aula, desmontava, dançava, tirava cola e trocava. Dava uns bafinhos. Fumava uma pedra, dava uma dançada e... É o primeiro campeão cracudo de jiu-jitsu. Fumava um cachimbo e entrava em... Não, o craque eu nunca fumei, não. É lógico, não, pô. Tá zoando. Não, o craque não, mas cola... Que maravilhoso. Cola era direto, né? Caralho, verdura. Colinha, colinha. Bem pegada ainda. Que amigo louco, velho. Ai, meu pai do céu. E aí, começou a dar aula lá. Comecei a dar aula ali, separado, mas treinava com o pessoal ali. Então, eles já me respeitaram no primeiro dia, o pessoal do judô. Mas depois do treino do chão, ele botou o treino em pé, que é a especialidade deles. Daí eles me espancaram. Eles me espancaram. Sim. E bala, e queda, e queda. É o judô pra queda. É, o judô. Não, é a especialidade dos caras. Imagina, bola e tem uma manha que tu pode jogar. Eu posso te jogar e tu cair sozinho. Ou eu posso te jogar e cair em cima de ti pra te machucar. Então, os caras faziam isso, né? Pra machucar. Pra machucar. Você já tinha dado um espanco nos caras. Claro, esse brasileiro aí, o brasileiro, a juísta, não volta amanhã de nenhum. A mãe não vai estar aqui com a gente. A gente, a bola piorava, porque cada vez que ele me espancava, eu ia mais. Aí, é aqui que eu era pra ficar. Então, eu treinava todos os dias com ele. Do caralho, irmão. E aquele, lembra do professor do judô tradicional? Sim. Professor, esse aí? Os alunos que estavam olhando eu, eu espancando ele, começaram a vir treinar comigo. Porque eles tinham que treinar comigo, o brasileiro do judô. Você bateu no professor e ainda roubou os alunos dele. Caralho, que legal você, velho. Eu não chamei ninguém. Os caras começaram a aparecer. Tu não vai acreditar a bola. Quando eu viu, aconteceu essa situação, comecei a dar aula, aquela coisa. E aí, começou a vir tanta gente no jiu-jitsu, começou a aparecer gente, que o dono da academia falou, não, vou ter que te botar no tatame principal. Vou ter que te botar ali, não tem como. E quando eu viu, era o judô primeiro, eu treinava com eles. E os alunos, meus alunos já estavam esperando pra treinar comigo depois. Saiu o judô, entrava você. Quem era isso aí, Verdun? Isso aí foi no ano 2001, 2002, essa época, 2003. Você ainda não era campeão mundial. Não, eu já não tinha sido. Aí que vem essa parte agora. Aí juntava o dinheirinho, dava minhas aulinhas, que não era o suficiente. A mãe podia ajudar, mas eu não queria. Eu queria, não, vou fazer do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Então eu trabalhava varrendo obra, me escrevia nesse emprego temporário. Ah, tem um emprego aqui pra dois dias varrer a obra. Quer? Quero. Ah, tem que montar o cenário na Praça de Touros, onde vai ter o show tal, tal, tal. Quero. Entendeu? Então eu fazia. E eu juntando tua grana. Isso, pra poder vir ao Brasil. Era isso que eu queria. Meu objetivo era esse, era voltar ao Brasil pra voltar ao Mundial. Consegui juntar o dinheirinho, vou vir ao Brasil, ganhei tudo, encontrei o Coutinho de Cachorro. Encontrei. Encontrou o Coutinho de Cachorro. E aí quando eu vi, eu ganhei tudo lá, categoria absoluta, porque é sempre uma categoria absoluta. Absoluta é uma categoria de pegar todas as categorias, entendeu? É absoluto. Então ganhei tudo. Imagina, voltei pra Espanha, chegou uma hora no Vicente Caldeirão, tinha 180 alunos. Eu tinha 180 alunos. Chegou uma época. Caralho, irmão. Eu já tava de faixa azul pra roxa, porque eu cada vez que eu ganhava o Mundial ou participava, eu pegava outra faixa. E o normal do Jiu-Jitsu é 10 anos, 8 anos, 10 anos pra te pegar a preta. E eu peguei em 5 anos a faixa preta. Pariu, irmão. Então foi legal isso que quando eu voltei, o Carlos Sotir, o professor de Judô, ficou tão feliz que eu voltei lá com as medalhas todas, né? Pô, achei legal demais. Ele ficou satisfeito também porque eu treinava o Judô com eles. E ele falou, Verdun, o negócio é o seguinte, agora eu quero que ele faça assim, ó. Eu vou fazer os meus alunos da Seleção Olímpica treinarem contigo o chão. Então os caras treinavam o Judô com ele e a minha aula era logo depois e o chão comigo. Que legal, cara. Entendeu? Pô, imagina o reconhecimento. Você treinei na Seleção Espanhola, cara. Isso. Treinei o pessoal da Seleção Espanhola de Judô. Que louco, velho. Então foi indo, né? A bola foi indo, foi indo, foi indo e o negócio foi acontecendo. Aí você já era a faixa? Aí já peguei a roxa. Quando eu ganhei mundial, já peguei a roxa. Automaticamente peguei a roxa, né? Pegou a roxa. Da roxa é a preta. É assim, ó. Não, branca, azul, roxa, marrom e preta. Marrom e preta, tá. Entendeu? Então depois da roxa veio o marrom e preta. Pô, mas então você tava muito ainda longe da preta. Sim, sim, tava longe da preta, claro. Caralho, foi campeão mundial e o caralho. Isso. E aí foi isso, foi indo, mas eu sempre queria alguma coisa a mais, né? Eu achei que você, pra participar, tinha que ser faixa preta. Não, tem o campeonato pra todas as faixas. Pra todas? Ah, não sabia, não sabia. Eu achei que o mundial, o Cátio ia esquecer só. Não, tem o mundial. Claro que é o ápice, né? Na preta, quem é que não quer ser? Sim, sim, é o topzê, né? É, faixa preta, de preta, é o ápice do ápice. E aí tem os danos, tem essas bostas? Tem, tem os graus, né? Os risquinhos na faixa, né? É um grau, dois graus e assim vai indo. Coral, tem a coral. Aí depois da coral, tu tem que tá com muitos anos de jiu-jitsu e tem que ser o cara também, né? É outra faixa. É a faixa depois da preta. Eu não sabia nem que existia. É, mas é um negócio muito... Faixa coral, chama. É muito, é tipo aqueles carros que o nego, o Bentley, a Bentley vai lançar cinco carros desse modelo. É, 30 milhões de dólares. Um cara de São Paulo aqui que é um muito inteligente, que faz muito legal pro jiu-jitsu há muitos anos é o Fabio Gurgião. Fabio Gurgião é coral. Hoje em dia ele é coral. Ah, ele é coral? Ele é coral já. O Fabio Gurgião é coral ou não? Não, não, o Demer não. O Demer é só preto, é. O Demer é gente boa demais. Muito, muito, muito. Com a escola aqui do lado. É, eu fui lá que dia? Segunda. Legal a escola dele. É, eu saí da gravação, sim. Muito legal. Criança pra caramba. É muito legal, cara. Muito legal a escola do Demer. E aí da Espanha, você foi pra onde? Porque eu lembro que você é uma época, mas eu não sei se eu já tô pulando muito também. Você foi treinar o Crocop. O meu Crocop, né? O meu Crocop. Aí daí já vai pro Crocop. É, eu já tava na Espanha. Eu fiquei 12 anos na Espanha, né? Primeira vez que eu fui pra Espanha eu tinha 9 anos de idade, né? Porque a minha mãe mora lá há muitos anos, né? Então, imagina, eu conheci Ibiza com 14. Iiii, que desgraça, hein? Tava no fervo. Tava no fervo que não tinha celular, né? Podia transar na praia. Tava no fervo já. Não, podia fazer o que quisesse. Porra. Tá louco? Foi antes da cola, foi antes da cola. Caralho. 14 anos você quer comer areia? Eu fui, é caro pra caralho, mas é muito legal. Não, é irado, tá louco. Mas pra quem tem 180 alunos recebendo dinheiro, ele já é milionário. Mil euros pra cada aluno. A gente acha que só depois ele já é milionário desde 14 anos de idade. Você vê. Porra. Ah, não, essa foi boa. O Bola, eu gosto de contar pro Bola, porque o Bolinha já conhece a história mais ou menos. Não, eu tô tentando lembrar. É, mas é bom tu lembrar também. É, porque eu parei de ver um pouco assim. Antes eu sabia muita coisa. Por que tu parou de ano? Eu colecionava as revistas. Eu enchi um pouco o saco, cara. Tu acha que mudou muito? Eu acho que por causa desse Conor Magrega, eu não gosto muito dessas paradas. Saca de... É, mas acho que eu também. É, de ficar brigando, essa coisa de ficar... Eu acho que eu sempre gostei mais da linha que... Porque assim, eu expliquei da vez que eu vim aqui, mais ou menos eu vou te explicar. É, eu era um cara muito, muito loucão, que eu não entendia direito o que era a ansiedade e tal. Então eu era muito briguento e tal, mas eu gostava muito de arte marcial. E aí eu conheci o Demian, fiquei amigo do Demian, aí ele me indicou uns livros do Bushido e tal, da linha oriental do negócio. E aí eu comecei a ler pra caramba isso. Então eu achava muito mais legal a linha oriental. Não que eu não gostasse da provocação. Então, por exemplo, o Tio Pride tinha o Vanderlei. A provocação era ali, ele ia dar um tapa no peito e as paradas, beleza. Ah, mas é a diferença. Sim, mas hoje em dia... Hoje... Hoje em dia... 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 Hoje em dia...